E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Produção Textual, Literatura e Leitura. O livro propõe um conjunto de atividades de produção textual que incentivam a criatividade e a reflexão dos alunos, transformando a sala de aula em um espaço dinâmico de descobertas e aprendizado mútuo. O nosso entrevistado será o autor Paulo Ricardo Moura da Silva. Você é nosso convidado. Até lá!